Então, Sakamoto, uma questão que... Acho que tem duas grandes questões que povoam o imaginário da escravidão contemporânea, que é uma é de que isso é um fenômeno marginal do capitalismo, ou seja, quem recorre a ela são pequenas empresas, setores atrasados, etc. A outra é que ela é um fenômeno mais rural que urbano. O que há de verdade nessas duas coisas? Então, é aquela coisa, são meias verdades, digamos assim, ou verdades incompletas, porque é o seguinte, primeiro que ele... Sim, o trabalho escravo não é essencial hoje para o capitalismo se desenvolver. Se os empreendimentos ao redor do mundo quisessem, você anulava o trabalho escravo. Você não anulava a exploração do trabalho, até porque o capitalismo depende dessa superexploração do trabalho, da exploração do trabalho, de tudo isso, que é a discussão que a gente conhece bem. Agora, essa forma mais violenta da superexploração do trabalho poderia ser anulada. Isso é fato, isso é verdade. A questão, contudo, é que a ocorrência disso está em praticamente todas as grandes cadeias produtivas importantes e globais. Ou seja, olha que coisa contraditória. Por mais que o trabalho escravo não seja essencial para o desenvolvimento do capitalismo, ele é usado para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Para obter lucro fácil, para cortar custos, para aumentar a competitividade, para fazer concorrência desleal, dumping social, se vocês querem um termo que é mais de mercado. E aí a gente vai pegar o quê? Você vai pegar cadeias como a carne. A carne no Brasil, você tem incidência de trabalho escravo, é claro que não é a maioria dos produtores, mas acaba caindo em frigoríficos, que é exportando para o mundo inteiro. Você tem carvão vegetal produzido com madeira da Amazônia, que acaba se transformando em ferro, usado no ferro gusa, no aço, e aí sendo exportado para o mundo inteiro também, para fazer carro, automóvel, eletrodoméstico, construir apartamentos e tudo isso mais. Você tem minerais na costa da África, minerais extremamente raros, importantes para a indústria eletrônica, que são tirados com trabalho escravo e exportados para a China ou para outros lugares. Você tem cacau na costa da África, no Brasil ou em outros países, também extraído com trabalho escravo, vai virar chocolate em outros lugares. Você tem trabalho escravo na soja, não só no Brasil, mas em outros países. No algodão, você tem trabalho escravo tanto na produção do algodão, como lá na frente, na confecção, seja confecções do Estado de São Paulo, seja confecções em Bangladesh, sejam confecções nas Tomália, na Etiópia. Você tem trabalho escravo em uma série de países, você tem trabalho escravo também naquelas atividades que são laterais. Você, por exemplo, o trabalhador de classe média, para se dedicar mais tempo para a empresa, para gerar mais valia, para lucrar mais na empresa, ele precisa ter uma trabalhadora empregada doméstica na sua retaguarda. Então, muitas vezes, você tem, inclusive, escravização de trabalhadoras domésticas nesse processo. Você tem gente explorando trabalhadoras domésticas. No Brasil tem tido libertações, mas você tem na Europa, você tem nos Estados Unidos, você tem em vários lugares do mundo. Você tem na construção civil, parte da Copa do Mundo, inclusive do Qatar, ela é a denúncia de trabalho escravo envolvendo migrantes muçulmanos de outros países da Ásia para o Qatar. É, e para o Qatar, e trabalhadores domésticos filipinas também, no Qatar e por aí. O que eu estou querendo colocar? E todas essas coisas, não é que eu ouvi dizer, a Repórter Brasil, a organização que eu coordeno, desde 2003, a gente rastreia cadeias produtivas do trabalho escravo, ou seja, a gente parte de fazendas e empresas que foram flagradas com trabalho escravo, e a gente começa a ver para onde vai escoar a produção daquela propriedade. E aí a gente chega em grandes empresas nacionais e transnacionais, em modais de exportação.